Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, estou vindo com mais um videozinho. No videozinho de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, explicar para vocês uma pequena mudança que haverá aqui na mercearia. Pessoal, desde quando eu decidi trabalhar com os copãos, que são os combos de uísque com energético e gelo de sabor, que está aí, que está no auge agora, os jovens. Tudo é modinha, pessoal. E agora está na moda esses copãos e a gente tem que acompanhar. Para quem não sabe, pessoal, aqui é um bar e mercearia. Só que essa parte de bar, ela meio que me incomoda um pouco. Eu costumo sempre dizer que é uma mercearia, mas eu tenho no meu alvará como bar e mercearia. Então eu posso fazer consumação no local. Eu posso servir os meus amigos, servir os clientes, uma cervejinha, uma bebida, doses. Eu posso fazer isso. Só que pessoas estranhas, como na frente da mercearia não tem nenhuma árvore, e dependendo do horário, pega bastante sol na frente da mercearia. Então, quando é uma pessoa que não é conhecida, eu não coloco aqui para esse espaço que é do ladinho aqui, que vocês já conhecem. Quem me segue aqui no canal já conhece. Então, eu não costumo trazer pessoas estranhas para dentro do meu quintal, para dentro do quintal da minha mãe, que é esse espaço que vocês já conhecem. Então, pessoal, não que eu não possa, porque eu posso, porque o meu alvará permite para isso. Então, o meu alvará é de bar e mercearia. Mas eu sempre nos vídeos falo mercearia, 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 porque é uma mercearia. E eu não quero meio que perder isso de mercearia, porque eu não gosto quando chamam de bar. A maioria dos clientes vem para pegar a bebida, pegar a cerveja, levar embora e tomar em casa. Ou as bebidas de garrafa ou corotinho, o pessoal costuma levar. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Porque eu decidi fazer uma mudança, porque desde quando eu iniciei com os combos, eu coloquei aqui em cima do meu balcão as garrafas com as bebidas, o meu suporte para as bebidas. Só que meio que vem me incomodando eles estarem, as bebidas, estarem perto dos meus docinhos, da minha parte de bombonier. Eu agrego essa parte de bombonier, pessoal, porque para mim é um chamariz a molecadinha. Eu não abro mão de atender a minha molecadinha e poder atender eles de uma maneira que eles não se sintam desconfortáveis ao entrar na mercearia. Então, essa parte de bebidas perto da minha bombonier estava meio que me incomodando. Então, desde quando eu iniciei, a princípio eu queria iniciar para ver se daria certo, né? Só que deu super certo, pessoal. A margem de lucro de combos e de copão é muito boa para a gente trabalhar. Então, eu vou dar continuidade com os combos, só que eu decidi fazer uma mudança aqui na mercearia, na minha bombonier e o local para eu colocar aqui as minhas bebidas de uma maneira que fique bom para os adultos e de uma maneira que não misture aí junto com a parte de bombonier. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês exatamente o que eu pretendo fazer aqui, tá ok, pessoal? Então, vem comigo, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, então o que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso, ó. Aqui está o meu dosador, né? Que eu pedi pela internet. Tem vários inscritos me perguntando aí quanto foi que eu paguei nesse dosador. Pessoal, no Mercado Livre tem de quatro garrafas e tem também de seis garrafas. O meu é de seis garrafas e eu paguei R$ 480,00 nesse dosador. Ele é ótimo para a gente manusear, mas assim, pessoal, como eles suportam apenas seis garrafas, as outras ficam soltas no balcão para a gente estar servindo aí o nosso cliente, né? Aí, o que acontece, pessoal? Isso aqui que está me incomodando, ó. A bomboniera aqui, ó, a minha parte de bomboniera aqui, junto com as bebidas. Aí, a criança vem aqui para pegar um Kinder Ovo, um Kinder Joy, algum docinho, e aí se depara aqui bem no rostinho dela, na frente dela, as bebidas. E isso meio que vem me incomodando aí desde quando a gente decidiu começar a dar início aí de estar trabalhando com os copão. Então, o que eu decidi fazer, pessoal? Eu vou trocar esse balcão. Eu já pedi para fazer, inclusive, vai chegar hoje à tarde. O pessoal da marcenaria já me ligou e me disseram que vão entregar hoje à tarde um novo balcão, pessoal. Esse balcão, ele é um pouco maior. Esse balcão, ele vai vir até aqui assim, ó, mais ou menos. Nessa, aqui assim, ó, até aqui assim, mais ou menos, no rumo dessa prateleira ali, ó. Ela vai vir até aqui assim, mais ou menos, esse balcão. Então, ele vai ser um balcão de 1,50m. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele baleiro lá, ó, que também faz parte aí da minha bomboniera. Eu vou pegar aquele baleiro. Ali tem dois baleiros, pessoal. Um com 10 casinhas, ó, que ele vem até aqui. Não sei se vocês conseguem ver a divisória. E aqui tem um com 6 casinhas. Se der para colocar no balcão as 6 casinhas também, eu vou colocar todo aquele baleiro. Se não couber, eu vou colocar apenas esse que vem com 10 casinhas. Os potes de doces também eu pretendo mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele baleiro, os potes de doces e vou colocar tudo aqui em cima do balcão novo, pessoal. Então, eu vou ter um espaço aqui para estar colocando aí o meu baleiro e também os potes de doces. Isso aqui também vai sair daqui, pessoal. E eu pretendo colocar esse dosador, eu pretendo colocar ele aqui, porque ele não vai me atrapalhar. Eu já fiz um teste, coloquei ele aqui. Vai dar para manusear ele tranquilamente. Ele vai ficar aqui escondendo também o meu PDV, o meu sistema de PDV, porque só quem é cliente que vai ter acesso por aqui ao PDV, né? Que o cliente vem aqui. Se ele quiser ver, eu mostro a venda dele, o que foi que ele comprou e tudo mais. Mas o dosador, ele vai ficar aqui. E aí, pessoal, essas garrafas, essas garrafas, eu vou levar elas lá para cima, ó. Eu vou colocar elas lá em cima. E aí, eu acho que cabe uma quantidade de garrafa que dê para ficar bem bacana e bem exposto lá em cima. Então, o que que vai acontecer, pessoal? Lá em cima vai ficar apenas as bebidas e a parte de tabacaria ali também, pessoal. Então, essa parede aqui, ó, que tem chip, barbeador, gilete, essas coisinhas aqui, ó. Vai ficar tudo voltado ali para essa parte de tabacaria, né? E a parte de bebida vai ficar exposta toda lá em cima. Então, eu creio, pessoal, que a ideia que eu tive vai ficar bem melhor para mim e também para os meus clientes. E aí, vai me tirar um pouco esse foco também de bebida misturada com bombonier. Eu não estou gostando. Confesso para vocês, pessoal, que vem me incomodando muito aí. Quando um cliente vem pedir um copão e, às vezes, chega uma criança que quer pegar um docinho. Aí, o cliente está aqui esperando eu preparar o copão e a criança quer olhar os docinhos. Então, meio que está me incomodando. Então, a hora que chegar um cliente que quiser um copão, ele vai ter esse acesso aqui, que ele pode esperar aqui. Eu preparar o copão dele e vai ter acesso às bebidas lá em cima. E aí, também, pessoal, eu não trabalho com a parte de narguilha, essas coisas. E tem alguns clientes me pedindo também. E eu posso até pensar em trazer alguma coisinha para a gente dar início também nessa parte de... Eu não entendo muito porque não tenho muito conhecimento, mas posso começar a pesquisar, perguntar para os meus clientes para ver se a gente pega uma coisinha ou outra para estar servindo aí os nossos clientes. Tá ok, pessoal? E aí, aqui, então, vai ficar voltado tudo para bombonier. E aqui, querendo ou não, ficou meio feio também. Ficou meio amontoadinho aqui. Enfim, pessoal, estava me incomodando, no geral, em questão de estética, né? De beleza. Ficou bem feinho tudo amontoado ali. E, principalmente, pessoal, para essa parte de bombonier. Porque o meu cuidado principal aqui é com a minha molecadinha, com meus pequenininhos. Eu gosto que eles fiquem à vontade, eu gosto de dar esse conforto para eles aqui na mercearia. Tá ok, pessoal? E assim que chegar o balcão, eu vou mostrar para vocês, tá, pessoal? Como que é. Ah, tá, eu pedi para fazer ele todo de vidro na frente. Então, eu vou ter acesso só por trás. Porque aqui, meio que me incomodava também esse balcão aberto. Porque a molecadinha fuça e bagunça. Vocês sabem como que é, né, pessoal? Quem tem comércio sabe como que funciona. Tá até meio vazio aqui, pessoal. Acabou os meus mentos, esses aqui, os frutti, o de tutti-frutti. Mas eu falei, eu não vou abastecer. Eu tenho lá para abastecer. Mas eu pensei, não vou abastecer agora porque vai chegar o balcão novo. Então, já vou fazer a limpeza tudo isso aqui. Vou tirar tudo isso aqui agora. Para quando chegar o meu balcão, eu já organizar, colocar, abastecer e arrumar tudo por aqui. Voltando aqui, pessoal. Bom, já tirei o balcãozinho daqui, ó. Já limpei todo o chão aqui. Está tudo bem limpinho. Só aguardando a chegada do nosso balcão. Coloquei o outro aqui por enquanto. Eu vou tirar aquelas coisinhas. Já comecei a tirar ali, pessoal. Vou tirar, vou limpar tudo. E tirar ele daqui, né, pessoal? Para a gente poder ter espaço aqui para a gente colocar o outro. Esse de vidro, pessoal, por enquanto ele vai ficar aqui. Aquele ali, ó, de carregador, eu acho, eu acredito que eu vou deixar ele ali mesmo. Porque daqui vai dar para os clientes verem. Apesar, pessoal, que esse tipo de produtinho, quando as pessoas querem, elas chegam e perguntam. Se a gente tem carregador, se tem cabo e tudo mais. Então, ali eu creio que vai dar certo esse lugarzinho aí para ele. Esse de vidro, eu tenho uma ideia para ele. Mas é coisa para depois. Então, depois eu comento com vocês. Porque os fines, pessoal, eu creio que eu vou passar para o outro balcão. Porque vai ter mais espaço agora, né, lá embaixo. Então, eu creio que vai dar certo a gente colocar os fines e expor também no outro balcão. Eu vou tirar essas coisinhas aqui agora, pessoal. E assim que chegar o outro balcão aqui, ó, eu volto para mostrar para vocês. Ah, tá. Coloquei as bebidas aqui por enquanto, ó. Coloquei o expositor aqui. Coloquei as bebidas aqui por enquanto. E depois que tiver tudo certinho, a gente vai expor as bebidas lá em cima. Essas bebidas, né, pessoal? Mas qualquer coisa também, eu pego algumas de lá, ó, e coloco para cá também. Porque ali eu creio que eu vou colocar apenas uma garrafa. Garrafa, então, eu creio que vai caber o quê? Umas quinze garrafas. Umas quinze garrafas ali. Aqui tem dois, quatro, seis, oito, nove. Eu tenho mais um whisky que eu pedi, que está para chegar. Tem mais umas coisinhas que eu fiz pedido que está para chegar. Mas, por enquanto, vai ser essas aqui que vão ficar lá em cima. Eu creio que chega hoje. Então, se chegar ainda hoje, a gente já expõe elas lá. Quer dizer, né, pessoal? Vamos ver como que vai ser aí o decorrer do dia. Senão, esse vídeo vai ter segunda parte aí, tá ok, pessoal? Mas, assim que chegar o balcão, eu mostro para vocês, tá ok? Voltando aqui, pessoal. Ele chegou, ó. Olha isso que maravilha, pessoal. Como eu disse para vocês, ó, ele vinha até aqui no rumo da prateleira. Olha que perfeito, pessoal. Olha que maravilha. Todo de vidro na frente, com as prateleiras lá dentro, ó. As divisórias, né, para a gente estar colocando os docinhos. Ele é bem grande. Ele tem um metro e cinquenta de comprimento. Olha que perfeito, pessoal. Nossa, eu confesso para vocês que ficou melhor do que eu imaginava. E agora, pessoal, eu vou limpar ele já para poder colocar os docinhos aqui dentro. Agora, eu acredito que eu tenho espaço de sobra aqui, pessoal. Mas, enfim, na hora que a gente começa a colocar as coisas, é que a gente vai saber exatamente o tamanho, né, pessoal? Mas, assim, a minha bomboniera é bem recheada. Eu tenho bastante coisa, então eu creio que vai dar tudo certo por aqui. Só que vai ficar para um próximo vídeo, pessoal. Por quê? Eu estou com alguns amigos aqui que decidiram assar uma carninha aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Lá, ó. Churrasqueira. Acenderam a churrasqueirinha pequena. Eles estão aqui tomando uma cervejinha. Então, pessoal, eu vou ter que ficar aqui meio que à disposição deles na hora que eles pedirem uma cervejinha, né, pessoal? Eles são amigos íntimos, meu e do meu marido, da minha mãe. Como eu já disse aí em outros vídeos, aqui só entra quem são amigos, né? Então, é isso, pessoal. Eu estou aqui no meio da bagunça, no meio da loucura. Inclusive, vou aproveitar um dos amigos para me ajudar a pegar os baleiros lá em cima, ó. Porque eles são bem pesados. Só que aí eu creio que isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas eu creio que eu já volto aqui ainda hoje, iniciando um outro vídeo para vocês, organizando tudo aqui dentro do nosso balcão, pessoal. É isso. Então, o videozinho de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, eu vou pedir para deixar um joinha aí para mim, para estar me ajudando na divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Quem estiver chegando agora, pessoal, se inscrevam no canal. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!